Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bom, esse é um formato um pouco diferente, um formato de palestras. Normalmente eu não costumo fazer isso no canal. Mas a ideia é conversar um pouco sobre essa palestra que eu dei no QA Experience no ano passado. E eu achei que é muito legal. Ela é uma versão bem estendida e incrementada da palestra. A palestra tinha 25 minutos. Mas a ideia é conversar com vocês um pouco sobre arquiteturas baseadas em Selenium. O título da palestra é o Selenium Uma Nova Esperança. Ela vem desse link que está aqui do HackerNum. É um artigo bem interessante em que ele vai discutir alguns problemas que o Selenium tem e tudo mais. É uma versão em português, uma versão estendida. Tem bastante coisa a mais do que nesse artigo, mas ele é a base para eu ter feito essa palestra. Então é isso. Ah bom, para quem não me conhece, eu sou o Eduardo do Nossauro. Esses são todos os meus contatos. Isso está aqui porque... Quando eu dei a palestra, esse slide estava lá. Então no Twitter, no GitLab, no GitHub, no Telegram. Do Nossauro você consegue me achar lá. Caso você tenha vindo aqui para ver essa palestra. Então está aqui nesse formato. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é porque a motivação de fazer uma palestra sobre Selenium desse jeito. Para entrar um disclaimer aqui, acho que talvez melhor do que isso, impossível, é falar sobre arquitetura com Selenium. Eu não quero discutir código com Selenium, ou biblioteca Selenium, ou como automatizar alguma determinada coisa. Aqui a gente vai falar simplesmente sobre arquitetura. Por que eu acho que falar sobre arquitetura de Selenium é interessante? Porque muitas vezes, em muitos lugares que eu vou, o pessoal acaba falando para mim sobre problemas de manter Selenium. Ou que testes com Selenium são lentos, ou que testes com Selenium são difíceis de manter. Testes com Selenium são flakes. Flake no sentido de, às vezes ele passa, às vezes ele falha. Então a ideia é tentar dar um workaround em torno disso. Não se preocupando com a biblioteca, mas tentar trazer uma visão mais ampla do que o Selenium vai proporcionar para a gente. Essa palestra, ela está arquitetada em escalas, né? Então, por exemplo, eu vou dar o primeiro, por exemplo, você está fazendo sozinho, depois você está fazendo num pequeno time, num grande time. Essa palestra, ela vai escalar conforme a necessidade da infraestrutura do Selenium vai escalar. Então, eu acho importante dizer isso agora no começo. Então, vamos lá. Selenium. Bom, quem quiser ver a documentação do Selenium, seleniumhq.org, tem tudo lá, tem bastante coisa. E é por onde a gente vai começar. Embora pareça que tudo vai ser sobre o Selenium, mas o Selenium mantém... A equipe do Selenium, os contribuidores do Selenium mantêm vários outros projetos. A gente vai falar sobre algum deles, mas a gente vai começar sobre o Selenium. Bom, Selenium por Selenium, né? O Selenium nasceu em 2004, já faz bastante tempo, né? 16 anos atrás, com a ideia de usar browsers como o usuário faria. Às vezes as pessoas usam o Selenium para fim de web scrapping, não condenam. Acho que existem alternativas melhores, por exemplo, renderizar JavaScript como o Splash. Isso falando no mundo Python. Mas, aqui a ideia é simular o usuário como ele faria, né? Nas versões anteriores do Selenium, em alguns momentos isso era chamado de marionete. Ou seja, sabe? Um bonequinho ou um fantoche que você manipula com código para simular ações do que o usuário teria no browser. Uma coisa interessante de tentar notar é que o Selenium é simples e conciso, né? O código que ele gera é simples, é fácil de manipular e existem várias alternativas. Ele é compatível com a maioria dos browsers. Então, se você for rodar no Brave, no Internet Explorer, no Chrome, no Safari, no Firefox... Então, ele tem suporte para muitos browsers. Então, dá essa possibilidade. E, além dele ser compatível com vários browsers, ele é compatível com muitas linguagens de programação. Python, Java, C Sharp, Ruby... Existem uma gama de linguagens que tem já uma biblioteca do Selenium implementada. E uma coisa interessante de falar é que o Selenium é uma recomendação da W3C, né? A World Wide Consortium. Então, você pode fazer isso e tentar, tipo, padronizar a sua arquitetura de uma maneira de conversar com o browser. Então, existe um padrão. Algumas pessoas geraram outras bibliotecas que não o Selenium, ou outros frameworks que não são o Selenium para seguir esse padrão, essa especificação, mas aqui a gente vai se manter no Selenium como um todo. Então, como é que funciona o Selenium? O Selenium, ele tem um WebDriver. Existem variações da biblioteca do Selenium, como o Selenium IDE, como o Selenium Grid, mas uma das especificações que o pessoal do Selenium faz junto com o pessoal da W3C foi essa do WebDriver. Então, como é que funciona para rodar um código com o Selenium? Acho que esse é o primeiro momento, assim, quando a gente está sozinho e precisa fazer as coisas, precisa testar, precisa aprender a biblioteca. A gente geralmente tem esse fluxo, né? Aqui sou eu, o Eduardo. Então, o Eduardo escreve um código, código usando a biblioteca do Selenium. Então, eu importo a biblioteca do Selenium no meu código e vou usando, independente da linguagem, se a linguagem tiver suporte. E essa biblioteca, a partir dos comandos que eu executo, ela se comunica com o WebDriver. E o que é o WebDriver? Que eu vou representar a palestra inteira com uma engrenagem, porque não tem uma coisa, não existe um logo do WebDriver ou nada do gênero, mas a ideia, por exemplo, do WebDriver, ele é um binário, um código binário, um executável, que cada browser produz independentemente para suportar os protocolos do Selenium. Ou os protocolos AW3C, né? É mais bonito do que falar do Selenium. Então, existe uma gama de protocolos, então é como se o WebDriver fosse um pequeno servidor web disponível para executar esse tipo de código, né? Então, ele vai entender que, por exemplo, quando eu preciso procurar um elemento na tela, quando eu preciso maximizar a tela, ou preciso de uma resolução específica, ou preciso mandar um comando, né? Mandar letras, né? Como o usuário faria? Então, o Selenium fala um protocolo, esse WebDriver entende esse protocolo, ele entende essas requisições que ele recebe, e o browser executa essas ações de determinada maneira. Então, o Selenium WebDriver funciona assim, esse é o caminho feliz dele, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, aqui a Ada, ela tem um cenário um pouco mais complexo, que é interessante de olhar, porque isso é permitido de fazer com o Selenium, ela tem três WebDrivers, né? Então, por exemplo, o código Selenium, ele é intercambiável, então eu não preciso escrever uma versão que funciona no Chrome, uma versão que funciona no Firefox, uma versão que funciona no Safari, eu posso escrever um único código, e mudando a chamada, a biblioteca se mantém a mesma, né? Então, mudando a chamada, eu vou falar, ó, em vez de usar o Firefox, uso o Chrome, em vez de usar o Chrome, uso o Chromium, em vez de usar o Chromium, uso o Safari. Então, o Selenium, ele vai se basear nessa arquitetura de WebDrivers para poder funcionar. Então, como cada browser escreve o seu WebDriver, todos eles falam o mesmo protocolo, eu tenho que escrever o código uma única vez, e ele vai conseguir simular o usuário, ou automatizar tarefas, ou raspar dados em todos os browsers, em browsers diferentes, então, usando esse binário, como cada um proveu o seu próprio binário, o Selenium se comunica de forma única, por um protocolo, para que o browser simule essa ação. Isso é interessante, se a gente está trabalhando sozinho, só tem um browser, precisa testar uma coisa simples, ou automatizar uma tarefa, baixar uns dados, fazer uma coisa, se a gente precisaria testar uma coisa em vários browsers, para ver, por exemplo, quem desenvolve web e web front-end, tem muitos desafios nesse ponto, né? Por exemplo, a animação de um determinado elemento de JavaScript, sabe, que fica no browser, ela é renderizada da mesma forma, os elementos estão no mesmo lugar, está tudo encaixado do mesmo jeito em todos os browsers, então, eu poderia manter um único código e cada vez rodar ele com um browser diferente para ver, então, para um usuário, esse cenário é um cenário legal do WebDriver, e ele costuma funcionar muito bem. Só que nem tudo são flores, né? Porque, por exemplo, quando a gente sai desse cenário em que a gente está rodando sozinho, a gente pode ir para um cenário de um pequeno time, por exemplo, vamos supor que a gente tem quatro pessoas nesse time, né? Eu, a Ada, a Grace Hopper e a Annie, e todo mundo tem que ter essa arquitetura duplicada na própria máquina, né? Então, todas as vezes que eu vejo alguém esbarrando e falando sobre problemas de manter testes com Selenium, eles são baseados mais ou menos nesse esquema, em que todo mundo tem que ter a mesma infraestrutura para poder rodar os testes, e isso é um pouco complexo porque todo mundo na máquina tem que ter tudo configurado, então, é um cenário possível, é um cenário que dá para manter, mas ele é um cenário um pouco confuso demais, né? E esse é um problema grande de manter, tipo assim, o mesmo time rodando todo mundo com os mesmos browsers, com os mesmos WebDrivers, nas mesmas versões, então, isso é um pouco caótico. Um outro problema que o Selenium traz, isso não é um problema do Selenium especificamente, mas quando a gente quer rodar em vários browsers, às vezes a gente quer rodar em duas versões, né? Por exemplo, ah, eu quero rodar meus testes no Firefox 57 e no Firefox 58. Um exemplo aqui do path do Linux aqui, por exemplo, eu só poderia ter um binário do Firefox na minha instalação. Existem várias maneiras de fazer isso, com links em bordes, mas isso mudaria em determinados sistemas operacionais, por exemplo, no Windows não seria da mesma forma, então, isso é um pouco complicado porque eu só posso, a priori, eu só posso ter um browser instalado na máquina de cada um, né? Não posso ter, sei lá, o Firefox 57, 58, 59 instalados na mesma máquina, isso dá um problema a mais para manter, então, eu não consigo, né? Além de eu ter uma estrutura duplicada para todo mundo, eu tenho problemas na minha máquina, em que se eu preciso testar derivações em browsers iguais, mas com versões diferentes, eu vou ter esse tipo de problema. Às vezes tem elementos que eu preciso pôr na tela, que são diferentes, então eu tenho esse probleminha também. Isso é um problema um pouco chato, às vezes, quando a gente precisa... Por exemplo, você vai falar, mas quem é que precisa dar suporte para várias versões do mesmo navegador ou do mesmo browser? Por exemplo, imagina que eu tenho, sei lá, um site bancário e, sei lá, tem usuários que acessam desde Internet Explorer 9 com Windows XP até Windows 10, por exemplo, com Edge. Então, existe toda uma geração de browsers e nem tudo atualiza sozinho, tem gente que prefere não atualizar, então, o seu sistema não pode quebrar, ele tem que ser compatível com todas essas coisas. Então, manter duas versões no mesmo sistema operacional é um tanto quanto difícil. Um outro problema são browsers específicos para sistemas operacionais específicos, né? Por exemplo, aqui eu tenho o Alan Turing falando para o pessoal, olha, vocês podem rodar esse teste para mim aí no Internet Explorer? e aí todo mundo vai responder, por exemplo, a Bárbara fala, então, eu uso Mac. A Grace fala, então, eu uso Linux. A Ada fala, então, eu uso FreeBSD. E esse browser não é compatível com nenhum desses três sistemas operacionais, né? Por exemplo, se fosse o Firefox, ele seria compatível com todos, mas eu tenho que me preocupar não com o que eu consigo testar, mas com o que o usuário vai usar na hora que ele estiver utilizando o meu sistema. Então, isso é um pouco complicado, porque a gente tem esses pontos e ele fica em aberto, né? Um outro problema é, por exemplo, que às vezes eu tenho que replicar a estrutura para rodar com integração contínua, né? Então, eu tenho o meu código, o meu código está no repositório, e o repositório dispara um build automático. E aqui tem o exemplo do Jenkins, aqui, mas poderia ser o GitLab CI, GitHub Actions, qualquer ferramenta de integração contínua. Para quem não sabe o que é integração contínua, é quando eu comito o código no repositório e ele vai rodar a suite de testes. Então, as coisas que rodam essa bateria de testes, bateria de regressão, elas também têm que ser compatíveis com o Selenium. Então, é mais uma máquina para eu manter com uma arquitetura diferente. E isso aqui nem sempre funciona, né? Porque, geralmente, os servidores que a gente tem, eles são baseados em Linux, né? Em 90% dos casos. Se bobear em algum lugar, tem um Windows e tudo mais, mas a gente não consegue rodar todos os browsers, por exemplo, com o Edge, nesse sentido. Um outro problema da arquitetura de Selenium, está vendo que é difícil manter testes com Selenium. A gente tem vários problemas, né? E a Inísley vai falar aqui, ó, Bárbara, qual é a versão do Gecko Driver? O Gecko Driver é o... o Web Driver do Firefox. Eu tenho que usar para funcionar com a versão 57. E ela me responde, ó, tem que entrar no site de releases para saber. O que eu quero dizer com isso? Que não existe uma maneira programática de montar essa arquitetura, né? O browser não vem junto com o Web Driver correspondente, em muitos casos. O Chrome, o Chromium, o Brave, o Firefox, eles têm binários separados, então eles têm que ser compatíveis, né? Então, quando eu fiz essa palestra, a última versão era 0.26.0 do Gecko Driver, que é o Web Driver do Firefox. Então, ele era compatível com o Firefox maior ou igual a 60. Ou seja, no 59 eu teria que ter o outro Web Driver. A pergunta aqui foi na 57. Então, você está vendo que tem interdependências de binários e a gente não consegue saber qual é a versão compatível com determinado binário. Teria que entrar na documentação. E aí, se a gente voltar naquele primeiro cenário, a gente vai ver que isso é caótico. E além de ter uma versão de browser, a gente tem que ter dois browsers e dois Web Drivers, a coisa vai se complicando, né? Então, é isso que eu queria falar sobre o Selenium. Então, sobre o teste Web, sobre esse primeiro momento, esse primeiro contato, ele é sempre caótico com o Selenium. Não quer dizer que o Selenium seja ruim, é ótimo. Mas a gente vai ter esses pequenos probleminhas para usar ele. Uma outra biblioteca que eu gosto bastante, acho que é bem relevante a gente saber que ela existe e às vezes saber usar ela, é o Appium. O Appium. Depende de como as pessoas gostam de chamar. github.com.appium.appium, você consegue chegar lá no projeto. E é uma maneira diferente de usar Selenium. Também é usando Selenium, mas de uma maneira um pouco diferente, por assim dizer, né? Se eu puder me dar esse luxo de falar que é um pouco diferente. Então, Appium por Appium, entrando na documentação, você vai chegar nisso aqui. E ele vai falar aqui, ó. Appium é uma ferramenta de automação de testes baseada em Selenium Grid. A gente não viu Selenium Grid ainda, mas a gente vai ver daqui a pouco. E uma coisa massa dela é, por exemplo, que ela é cross-plataforma. E o que eu quero dizer com cross-plataforma? Isso aqui, o mesmo binário, vou chamar de binário, do mesmo jeito que a gente faz, ele pode funcionar para vários sistemas operacionais diferentes. Então, ele é cross-plataforma, ele é de código aberto. E o objetivo dele é testar aplicativos nativos, híbridos e móveis de web desktop. Beleza, então, por exemplo, se eu tenho um celular e eu preciso testar um aplicativo, como é que eu testo esse aplicativo? Então, eu posso usar o Appium, e o Appium vai usar aquela mesma técnica do Selenium de fazer como um usuário faria. Então, eu posso automatizar cliques em botões de aplicativos, escrever textos e coisas, simular o comportamento do usuário nos aplicativos Android, nos aplicativos iOS e também nos desktops. Então, por exemplo, eu posso automatizar, sei lá, ferramentas do sistema operacional, bloco de notas, por que não? Alguma outra ferramenta que exista no meu sistema operacional nativo. Então, ela funciona para Mac, para Windows, para Android, para iOS. E enquanto o Selenium dá suporte só para browsers, aqui a gente tem suportes para vários outros tipos de coisa, como os simuladores do iOS, os emuladores Android e as máquinas de host reais, com sistemas operacionais de desktop ou para notebooks, como você preferir, se não quiser usar a palavra desktop. Então, como é que o Selenium funciona? O Selenium, ele é uma biblioteca que tem um protocolo e o Appium, ele vai se conectar dentro desse protocolo para falar a mesma linguagem do Selenium. Então, por exemplo, se a gente usar a biblioteca do Selenium, é claro que o Appium tem sua própria biblioteca, ele funciona, tem suporte para um monte de linguagens, acho que quase todas as linguagens que suportam o Selenium suportam o Appium, tem uma bibliotequinha. Então, usando o protocolo do Selenium, ele vai se comunicar com uma coisa, que é um web driver. Na verdade, aqui ele perdeu o nome de web driver porque não é mais um driver para web, mas sim um driver para qualquer coisa. Então, ele tem um driver específico por plataforma e ele é um jsonware que o pessoal costuma falar, eu não gosto muito dessa palavra, mas é como se ele fosse um superset de comandos do Selenium. Porque o Selenium, ele tem, sei lá, como achar um elemento na tela, clicar no elemento, escrever no elemento, esperar um elemento estar disponível, mas o Selenium, por si só, como ele é feito para web, ele não tem ações de touchscreen, por exemplo. Às vezes eu preciso apertar em um determinado lugar, eu preciso apertar e segurar. Então, tem coisas que o Selenium não vai fazer. Ele tem algumas coisas como Action Chains para fazer drag and drop, mas não para simular, por exemplo, um toque na tela, um botão físico do dispositivo. Não precisa necessariamente ser o botão físico, mas, sabe, ele propõe uma gama a mais de operações que o Selenium não tem. Então, ele também vai ter drivers específicos para cada uma dessas plataformas. Então, por exemplo, aqui no Android, ele vai conseguir dar suporte tanto para o físico quanto para o digital. E no iOS também, eu coloquei digital porque Android e iOS usam simuladores ou emuladores, tem uma diferença substancial nisso, mas é basicamente esse ponto da arquitetura. E aí, ele também dá suporte para rodar no host, ou seja, onde o Appium está rodando, ele pode pegar e rodar uma aplicação e fazer cliques e fazer simulações tanto no macOS quanto no Windows. Não tem suporte para Linux, Linux tem várias variações, mas tem jeito também de fazer isso no Linux sem usar o Appium. Então, talvez ficaria um pouco mais confuso. Então, essa arquitetura toda é provida para que a gente possa testar aplicações em qualquer uma dessas plataformas. Então, é muito interessante, porque se a gente parar para pensar, o Selenium vai funcionar nas coisas que tem dentro do browser e vamos dizer que o Appium vai funcionar nas coisas que são fora do browser. Acho que é uma analogia interessante de usar. Só que nem tudo são flores também nessa arquitetura. Então, a gente também tem problemas nela e acho que talvez o único problema que eu elenquei aqui, porque é o maior e o que mais incomoda às vezes quando a gente está fazendo, porque, por exemplo, quando a gente desenvolve um aplicativo mobile e um site, ambos consomem a mesma API, então eu tenho que testar as coisas no browser e no dispositivo mobile. Essas coisas, elas não costumam andar bem. Então, por exemplo, é como se o Appium fosse uma coisa externa à minha arquitetura. Então, eu preciso manter o Selenium, os webdrivers, o Appium e todas as coisas. O Appium, embora ele seja um superset de Selenium, ele não substitui o Selenium, até porque não é o objetivo dele, mas você está vendo que a arquitetura aqui que era uma coisa simples, para um usuário só, eu falaria com o WebDriver aqui, eu tenho mais variações de coisas que conversam com o mesmo protocolo, mas que tem uma dificuldade a mais de manter. Mas, se você está sozinho ou num time pequeno, aquilo vai resolver seu problema, talvez tenha algumas dificuldades de manter essa arquitetura, mas nada de outro mundo. Tudo exige manutenção constante, então não faria sentido os testes não terem essa manutenção. As pessoas costumam me falar muito, ah, não vou testar isso porque vai dar muito trabalho de montar essa arquitetura, mas tipo, tem que montar arquitetura para rodar teste, arquitetura para fazer deploy, arquitetura para desenvolver, tudo tem sua arquitetura, não faz sentido os testes de integração ou que contemplam toda a aplicação também não terem sua arquitetura. Então, pensando nisso, por exemplo, quando você tem um time mesmo trabalhando, você deixa de trabalhar sozinho porque aquilo fica ruim de manter, foi um dos problemas que a gente tinha lá atrás no Selenium puro, a gente tem o Selenium Grid. Ah, eu vou deixar o Selenium Grid se explicar sozinho aqui. Ele vai falar assim, o Selenium Grid leva o WebDriver a outro nível, executando testes em muitas máquinas ao mesmo tempo, reduzindo o tempo necessário para testar em vários navegadores e sistemas operacionais. Então, olha que massa, o Selenium Grid, ele é como se fosse um centralizador de coisas, né? Então, agora, em vez de ter o Selenium instalado na minha própria máquina, com os browsers da minha própria máquina, eu posso colocar ele na frente e deixar com que ele lide com as coisas de trás da arquitetura. Claro que eu vou ter construído essa arquitetura, mas ele vai saber lidar com isso, né? Então, ele suporta vários navegadores, versões de sistema operacional, e pelo fato dele conseguir reproduzir testes paralelamente, isso dá um ganho significativo de performance. Eu vou mostrar para vocês como que funcionaria, por exemplo, a arquitetura usando o Selenium Grid. O Selenium Grid, ele é dividido em dois pontos, né? Ele vai falar sobre Hub e Nodes. Todo lugar onde eu coloquei um PCzinho, aqui nesse slide, então, toda aplicação do Selenium vai ter esse jarzinho, que é feito em Java, rodando essa aplicaçãozinha. Mas olha que interessante. Agora, tanto quanto as automações, quanto o time, eles podem se comunicar com um nó central, né? E a gente costuma chamar isso de Remote Web Driver, dentro da biblioteca do Selenium, porque quer dizer que isso não está mais acoplado à minha máquina, o meu código. Claro que o servidor pode estar rodando na minha máquina, e eu posso direcionar para localhost, por exemplo. Mas a ideia aqui é externalizar essa dependência do código. Então, olha que legal. A automação, tanto quanto o time, eles podem escrever um único código que funciona na máquina de todo mundo e que delega coisas para fora da arquitetura. Então, aqui tem um desafio significante de arquitetura, mas a gente consegue cobrir todas as possibilidades que a gente tinha deixado na primeira versão, né? Manter mais de uma versão... Na primeira parte da palestra. Então, a gente pode manter mais de uma versão do mesmo browser, a gente pode manter vários browsers rodando em sistemas operacionais diferentes. Então, a gente pode estender isso. Então, é como se eu tivesse um hub aqui. Esse hub pode ter browsers instalados lá e por meio de configuração, na hora de chamar o teste, eu poderia falar, ó, roda para mim no Chrome na versão 58 no Windows ou no Mac ou no Linux e a gente conseguiria delegar esses requests para acontecerem em outros lugares. O que significa aqui que eu posso começar a ter uma infraestrutura. Então, eu tenho uma máquina que é o server e eu posso ter várias outras máquinas que são hosts, né? Fazer um cluster, literalmente, com várias versões de sistemas operacionais, com várias versões de browsers instalados. Então, aqui, a coisa vai um pouco mais para a infraestrutura, mas a automação, na hora de fazer os testes, ela vai se tornar mais simples porque eu tenho um nó centralizado, né? Então, aqui a gente tem uma arquitetura e é uma arquitetura já bem mais sofisticada e, embora a gente tenha que ter uma pessoa ou responsável por essa arquitetura, a gente pode fazer o time desenvolver testes sem ter que se preocupar com que versão do WebDriver ou que versão do browser está instalado na própria máquina e as automações, por exemplo, dos builds de integração contínua, dos builds de deploy, dos builds de teste, podem passar por aqui e também encontrar a sua solução em um lugar só. Então, o Hub pode disparar execuções em paralelo e várias coisas e isso pode reduzir bastante tempo e reduzir bastante a complexidade na hora de escrever. Claro que tem um aumento na arquitetura na hora de fazer a construção, mas é deveras interessante isso porque, a partir de agora, por exemplo, eu posso criar várias máquinas virtuais, uma com Windows, uma com Linux, uma com Mac e, dentro dessa coisa, variar versões de sistema operacional, versões de browser e aí, com isso, eu tenho uma suite de testes bem mais confiável e um produto com mais qualidade na hora que eu for entregar e eu posso garantir que eu testei mais possibilidades. Então, aumenta a infraestrutura, mas também aumenta a confiabilidade da resposta do software que você está desenvolvendo. Então, é interessante. E aqui, ele também, o Selenium Grid, ele também dá a opção para eu ter máquinas rodando emuladores Android, emuladores iOS, eu consigo passar isso para frente também. Então, o Grid, ele é um centralizador de tudo e ele consegue responder bem e, paralelamente, vários requests e tem uma arquitetura muito interessante para a gente ver com isso. Só que também, é claro que existem problemas, mas se você está em um time de pequeno a médio porte, sei lá, um time de até 20 pessoas, essa arquitetura, ela é totalmente sustentável. Se você parar para pensar que alguém vai ter que manter isso ou se você tem um time de infraestrutura, um time de DevOps, um pessoal trabalhando junto com você que possa resolver esses problemas, a gente deixa de se preocupar com isso e se preocupa com automação de teste, se preocupa em fazer teste, se preocupa em usabilidade, a gente perde tempo dessa preocupação e a gente delega essa coisa de infraestrutura para quem realmente cuidaria da infraestrutura. Então, quais são os problemas que a gente enxerga no grid aqui? O primeiro problema, uma coisa que eu trouxe na primeira parte quando estava falando sobre o Selenium, é que não existe uma maneira programática de montar essa arquitetura. Eu dei um exemplo aqui só para a gente brincar com o Bullets aqui, tipo assim, instala o Java, baixa o Selenium, baixa o WebDriver, descompacta o WebDriver, instala a versão do driver com o browser, repete a opção em todos, repete a sua operação em todos os sistemas operacionais e começa a fazer tudo isso de novo e de novo e de novo, aí a gente constrói. Aí na hora de atualizar o browser, por exemplo, ah, vai atualizar o Chrome, aí eu tenho que atualizar o Chrome no Windows, o Chrome no Firefox, ou o Chrome no Firefox, o Chrome no Windows, no Linux, no Mac, sabe, isso vai dar um trabalho para manter. É claro que existem outras ferramentas de automação para resolver esse problema, por exemplo, coisas como o Chef, o Ansible, que são ferramentas de gerenciamento de configuração que possam fazer receitas para tentar resolver esses problemas, mas o Selenium não me dá uma opção nativa de fazer isso. Então isso torna a manutenção disso um tanto quanto complicada, caso você tenha que fazer isso sozinho e não tenha muita experiência de infraestrutura, geralmente o tester está preocupado com o teste, o desenvolvimento está preocupado se aquilo está funcionando, não necessariamente eles estão preocupados em como a arquitetura está montada para essas coisas da infraestrutura local. Então isso é um custo a mais, mas, sabe, embora tenha seus prós que são imensos, eu acredito que os prós são muito maiores do que o problema de ter que montar essa arquitetura e ela não é programaticamente viável só usando Selenium. O segundo problema que a gente tem aqui é de browser sem foco. Esse é um problema para quem já usa bastante Selenium, sabe que se você paralelizar testes, às vezes essas coisas acontecem, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui no slide que aqui eu tenho o DuckDuckGo, que é um site de um buscador. Aqui, você está vendo... desculpa se eu não estiver vendo agora, mas pare e dá uma olhada para a imagem se for possível olhar para ela. Eu tenho dois browsers rodando a mesma coisa, um do lado do outro. Um está com foco e o outro está sem foco. Ou seja, o mouse está em cima de algum lugar que está dando foco para esse browser, sabe? Ele está em evidência no sistema. Então se eu paralelizo e rodo cinco browsers na mesma máquina, cinco Chromes no Linux ou cinco Firefox no Windows, eu não sei qual é o browser que está em evidência. E às vezes quando a gente trabalha com JavaScript ou coisas assim para economizar memória, a gente acaba tirando de evidência. Tipo, quando o browser não está em evidência, a gente fecha algumas coisas. Então, a gente vai ter problemas com isso quando for usar o Selenium Grid. Se a gente não tiver uma máquina dedicada para cada coisa, a gente necessariamente vai chegar aqui na arquitetura e vai falar, ó, sobe para mim cinco edges aqui no Windows agora. Ou pessoas diferentes, né, por exemplo, a Ada N e a Bárbara solicitam para rodar o edge agora, nesse exato momento. Todo mundo vai conseguir, ele vai abrir cinco instâncias do edge, mas isso não necessariamente vai estar todo mundo no foco e isso pode ser um problema. Um outro problema é o custo, óbvio, para manter a infraestrutura. Então, essa infraestrutura é um pouco complexa demais para manter, então, tem vários problemas aí para a gente conseguir interagir e o Selenium Grid, embora ele converse bem com as coisas mobile, ele não suporta nativamente o mobile, então eu tenho que trabalhar um pouco em mais coisas dessa, de montar essa operação, mas é possível, embora tenha mais alguns passos para se fazer. Então, esses são os problemas aqui. Então, legal, se você está em um time de médio, forte, pequeno, médio, forte, você consegue usar o Selenium Grid e ele não vai te dar problema nenhum. Só que existem problemas ou coisas, como é que eu posso dizer? Existem times que não tem uma infraestrutura local, por exemplo, às vezes o pessoal trabalha remoto, a empresa não tem servidores e o futuro é contenezar as coisas e rodar tudo como micro serviços e ter coisinhas pequenas e o Selenium Grid necessariamente precisa de um lugar para estar instalado, de vários nodes compartilhando e eu não consigo fazer nodes, por exemplo, de... Eu não consigo fazer um docker de Windows ou um docker de Mac, então isso tem alguns problemas, mas o Selenium Docker veio para solucionar as partes onde eu posso atuar dessa frente. Então, a gente tem o Selenium Docker e o Docker Android que são duas ferramentas incríveis, são compilados de imagens para resolver esse tipo de problema. Então, se, por exemplo, o problema do browser sem foco, custo para manter infraestrutura, isso diminui muito quando eu vou mudar para docker, porque eu tenho um script e essa coisa funciona e simplesmente ele monta a arquitetura, desmonta a arquitetura e eu não preciso ficar me preocupando com uma infraestrutura local grande de manter. Então, se vocês forem entrar lá, o Selenium Docker, o original, ele dá suporte para o Hub, para o Node, que são, o Hub é o servidor, o Node é o cliente que está instalado efetivamente na máquina que tem os browsers, a gente tem o Node com Chrome, o Node com Firefox e algumas versões de Chrome e Firefox. Então, o Selenium Docker, ele vai dar para a gente essa possibilidade de a gente conseguir subir essa arquitetura com containers e isso é mágico, por um exemplo, porque agora eu tinha aquele problema de ter várias versões instaladas na mesma máquina ou de ter browser sem foco ou de ter uma estrutura uma infraestrutura complexa para manter e aí o Selenium Docker ele vai resolver esse problema, né? Porque eu baixo uma imagem e ela já vem com tudo preparado com o browser instalado, com a interface gráfica, com o WebDriver correspondente, então eu já consigo fazer, então eu preciso testar em 10 versões diferentes do Firefox, 58 a 68, por um exemplo, então eu posso subir o container do 58, do 59, do 60, do 61 e fazer isso e rodar o teste que eu preciso e desmontar, descartar isso e a infraestrutura fica bem mais simples porque manter a infraestrutura com containers é muito mais simples do que ter um servidor físico lá com máquinas virtuais, né? Então isso me possibilita usar as versões, a versão menos 1, a última versão, a versão menos 2, então isso facilita, então eu posso ter um hub com Docker e ter vários nodes com Docker e aí eu consigo contemplar já grande parte da minha infraestrutura, né? Por exemplo, eu posso rodar todos os browsers compatíveis com Linux, né? Tem o Brave, o Firefox, o Chrome, o Chromium e todas essas coisas rodam no Selenium Docker, embora o Selenium Docker tenha só imagens disponibilizadas para Firefox e para Google Chrome. e se a gente for olhar aqui por um exemplo, ele também, o Docker Android, que foi um dos outros projetinhos que a gente mandou, ele também pode montar para mim, ah, monta para mim uma versão na API 8.0 do Android, na 7.0, na 5.1, então eu consigo gerar dockers para poder rodar os containers dessa maneira que ficaria extremamente mais simples, né? Porque isso não é caro, né? Um emulador na memória, um emulador, por exemplo, de Android, se a gente for usar aqueles que o Android Studio dá para a gente, eles são muito pesados. E uma coisa legal de usar o Docker Android é porque para as coisas que eu não consigo simular, por exemplo, não consigo containerizar, vamos dizer assim, eu consigo usar máquinas virtuais para resolver, né? Então eu pego o meu o meu PC com MacOS e conecto no meu Hub e continuo usando ele como se fosse normal. O Hub consegue receber a requisição e despachar para quem for preciso de fazer isso. Então eu posso fazer isso para coisas que são específicas, né? Como o iOS, o Safari, o Internet Explorer, o Edge. Então eu consigo delegar para máquinas reais. Então, em vez de ter, sei lá, 5, 10 máquinas virtuais, agora eu posso ter 2, 3 e o resto todo containerizado com coisas que são compatíveis com Linux. Então se ele não docker me dá uma versatilidade e custo bem menor de infraestrutura e custo de manutenção também bem menor. Porque a coisa já vem programaticamente pronta, né? O docker já está lá feito, né? Então aqui eu tenho um exemplo de um... de um docker compose rodando, né? Com essas coisas. Então, por exemplo, olha aqui que interessante. Eu posso subir 2 serviços, um do Chrome, um serviço do Firefox, um serviço do Hub, criar uma rede virtual, aqui que eu criei como Hub Host, e simplesmente isso está disponível na porta 4444 da onde isso aqui estiver. E está muito simples, né? E usando coisas como operações do docker compose, eu consigo falar, ó, sobe aí, agora escala para mim 5 imagens de Firefox, 5 imagens de Chrome. Então eu consigo escalar isso de uma maneira muito simples, é relativamente simples de fazer. Está vendo? É um comando, isso aqui já escala. Então, a infraestrutura com máquinas virtuais, que é a tradicional usada pelo grid, ela não escala dessa maneira e tipo, isso é ruim porque tem muito custo envolvido e aqui quando eu preciso, nossa, agora eu vou lançar um build que vai para a produção e ele precisa rodar rápido, então eu posso escalar muito mais fácil usando o comando simples do docker compose. Então, é muito massa. Aqui, por exemplo, eu tenho a Margaret usando um exemplo aqui, simplesmente mandando um build up usando esse docker compose que a gente colocou aqui, que deve ter no máximo umas 20 linhas, ela já tem uma versão de Chrome, uma versão de Firefox disponíveis no grid para poder usar de uma maneira bem simples. E aí, se eu quiser escalar, eu mando escalar e ele vai subindo containers a rodo, vai subindo, descendo, a gente pode fazer isso da maneira que melhor convire, então fica muito mais simples de manter essa arquitetura e ela é mantenível e ela é escalável. A primeira não era escalável e tinha várias dificuldades de manutenção, a gente não perdeu as dificuldades de manutenção porque tem sistemas que não podem ser containerizados, mas a gente consegue já adiantar bastante coisa. Massa! Só que nem tudo são flores, a gente sabe. Então aqui, para esse time de médio porte, isso aqui é massa ou para um time que trabalha remoto, para um time que não tem servidor físico, o grid vai resolver muita coisa trabalhando com docker porque docker é muito bonito. Até se você trabalha sozinho, ou sozinha, no caso, você pode fazer essa coisa funcionar e vai ser muito legal porque você vai perder perder o custo de ter que fazer toda a arquitetura ou ganhar, depende do ponto de vista que você estiver olhando, você pode ganhar isso aqui. Então, é muito simples de manter com um único arquivo, você monta e desmonta toda a sua arquitetura com um comando simples, embora a gente não tenha compatibilidade com browsers específicos, sistemas operacionais específicos, mas ainda assim, é uma mão na roda para usar. Legal, por que eu estou falando que aqui a gente tem problemas, nem tudo são flores? Porque o consumo do grid web é muito alto. Então, por exemplo, se eu preciso manter um time inteiro trabalhando, um time de 20 pessoas que podem rodar testes em dois browsers ao mesmo tempo durante oito horas por dia, então eu tenho que ter tudo isso disponível para quando acontecer. Eu sei que existem momentos em que a gente pode escalar, descer, mas a configuração básica do Node é um pouco cara, porque cada container, para ficar em modo de espera, ele tem 150 MB de memória rodando ali dentro. Então, o container sem fazer nada, está lá parado, ele tem 150. Eu tenho a facilidade para escalar, mas é bom que sempre tenha alguns disponíveis. Então, o container conectado consome 300 MB de RAM. Então, se você for parar para pensar nisso na cloud, 10 containers conectados, eu preciso ter 4 GB de RAM, já é uma máquina um pouco mais cara para rodar. E fora, o custo da página aberta. Você vai abrir o YouTube, por exemplo, o YouTube consome muita memória. Então, o YouTube no Chrome ainda, que é o Papa Memória, isso vai ficar difícil de manter. Então, o consumo do grid com Docker e Android, por cada imagem na memória, ela pode chegar a consumir 4 GB de memória. Isso é muito doido para rodar um emulador ou mesmo se você precisar paralelizar 10 emuladores, só ter 40 GB de memória RAM. É ruim. Claro que eu posso trabalhar com as limitações do Docker Compose ou do Docker Swarm ou usando o Kubernetes, o que você achar melhor. Então, mas ainda assim, existe um problema de consumo de memória aqui. Antes, a gente também tinha ele, mas como a gente tinha coisas mais palpáveis como VMs ou como servidores físicos, isso não chegava a ser um problema, mas na cloud isso chega a ser um problema. Então, um outro ponto é que o grid ele não é tolerante a falhas, né? Então, por exemplo, quando eu estou rodando isso na minha máquina e fazendo as coisas, não tem problema. Quando eu tenho uma infraestrutura pequena, isso também não tem problema. Mas quando eu tento escalar isso para um time de grande porte, para um time realmente grande, eu posso ter 200 pessoas, sei lá, um time no Brasil, na Estônia, sei lá, vários outros países envolvidos, isso acaba virando um problema. Ou se eu penso em vender essa arquitetura, sabe? Ah, eu vou criar arquitetura Selenium para vender. Então, esse modelo ele não é tolerante a falhas. Para médio porte isso não importa muito, pequeno e médio porte, mas para um time grande que precisa escalar e rodar muita coisa, isso é um problema. Um outro problema é que se você colocar isso na cloud, ele não tem gerenciamento de usuário. Qualquer um que descobrir que ali tem uma porta 4444, que é a porta default do Selenium, ele conecta e usa o seu grid. Então, isso também tem um problema. E não ter gerenciamento não é só o fato de não ter autenticação, mas não tem cotas de uso de browser entre cada um dos usuários. A gente vai falar isso um pouco mais para frente. Mas é interessante frisar que isso aqui para um time de, para trabalhar sozinho, um time de pequeno porte, um time de médio, pequeno para médio porte, isso aqui vai funcionar muito bem, sabe? Só se você precisar escalar muito, isso aqui não vai resolver o seu problema. Mas é muito simples e não tem uma estrutura muito simples. Um arquivo de configuração para ter toda a sua arquitetura para rodar em vários browsers diferentes, vale muito a pena. É muito simples. Então, isso aqui já resolve muitos problemas, mas pode ser que você precise escalar mais e escalar mais exige mais paciência com configurações ou recursos mais avançados. E uma coisa interessante, por exemplo, é que dependendo de onde você está rodando isso, você fala, escala para mim 50 Firefox, acabou, o barco vira, ele não vai segurar todos os contenders de pé, isso aqui vai ter um problema muito grande. Então, embora ele seja ok, mas para um time de grande porte, isso aqui não vai funcionar muito bem, não vai dar muito certo, porque vai precisar de muita coisa. E aí que a gente vai conversar sobre o selenóide. Então, viu o que a gente veio passando, por exemplo, a gente viu o selenium na máquina, rodando o webdriver local, resolve para trabalhar sozinho em duas, três pessoas é ok, um grid para trabalhar em um time pequeno, até dez pessoas, tudo mais, se precisa de gerenciamento, a gente pode trabalhar com um docker para ficar mais simples, em todos os cenários, acho que a gente pode usar docker e até deve, porque é mais simples, embora não tenha essas conexões com browsers específicos e sistemas operacionais. Aqui no selenóide, a gente vai subir um nível a mais e o selenóide traz coisas incríveis que a gente pode usar, isso funciona muito bem. O selenóide é um projeto de 2017, está vendo que aqui a gente tem um gap de 15 anos entre o selenium e o selenóide acontecer. O selenóide é desenvolvido pelo pessoal da AeroCube, são um grupo de desenvolvedores da Estônia. Então, é muito massa, um pessoal empenhado em fazer isso. Então, ele fornece uma implementação do hub original do selenium em Go, ou seja, aqui ele vai ser mais confiável e no sentido, estou dizendo, de disponibilidade. Para quem já mexeu bastante com o selenium grid, sabe que ele não é a coisa mais estável do mundo quando você tem muita coisa acontecendo. Então, Go é uma linguagem pensada para concorrência e tudo mais. Não quero dizer que o Java é ruim, longe disso, é muito bom, inclusive resolve todos os casos, mas às vezes em grande quantidade, talvez o Java não seja a melhor alternativa. O selenóide mantém as mesmas chamadas, a mesma API, o mesmo protocolo do selenium grid, só que ele tem um gerenciador de containers e acho que esse é o ponto principal que separa é o grid com docker do selenóide. Então, o selenóide ele é muito simples de começar a usar, com dois comandos, você dá um cur, ou um cur, como alguém fala, você pode mandar e mandar baixar um arquivo de configuração bináriozinho, você manda ele dar start e ele já está de pé. Então, é muito interessante porque o selenóide ele é um servidor web compatível com o selenium que manipula chamadas do docker do sistema operacional. Então, o que isso quer dizer para mim? Aqui, a gente tem um ganho significativamente grande porque aqui, quando eu falar, olha, executa um Firefox remoto para mim, ele vai criar esse container ou subir o container caso ele já tenha o container instalado nessa máquina. Ou seja, aqui existe um autogerenciamento de instâncias de containers. Ou seja, se eu tiver 50 pessoas logadas, vão ter 50 containers. Se eu não tiver, ninguém não vai ter nenhum container rodando. Isso é massa porque isso torna as coisas escaláveis. Então, por exemplo, quando no selenium docker eu teria que subir 50 imagens para 50 pessoas trabalharem ao mesmo tempo, aqui a gente vai ter otimização de recursos porque o selenóide vai subir ou abaixar, sei lá, criar ou destruir um container em tempo de execução. Então, isso é muito massa porque isso vai trazer uma facilidade. Então, quando eu pedir para conectar, ele vai lá, sobe a imagem e me dá. Isso leva alguns segundos a mais, é óbvio, mas em compensação o recurso está sempre disponível. Então, é uma troca equivalente. Uma outra coisa legal para quem conseguir ver, aqui tem um GIF rodando da interface da UI, usa interface do selenóide. O selenóide, ele é muito massa porque ele me dá uma arquitetura poderosa, tipo, para eu poder gerenciar todas as coisas e além do mais, ele me dá o UI que é um container específico só para manipular essas coisas. Então, eu consigo entrar lá, ver o que está rodando, quantos por cento do meu browser está, quantos por cento do meu cluster está consumindo, quantos browsers tem de pé, posso ver o teste rodando no grid fora, assistir ele via VNC. Então, dá para fazer muita coisa com essa interface do selenóide e ela é muito massa se você quiser vender isso para alguém. Não falo vender no sentido de custo porque é software livre, mas eu digo no sentido de, sabe, para alguém comprar a sua ideia de tentar usar o selenóide. Acho que esse é o melhor modelo possível e ele é muito massa, ele me dá acesso via VNC nas máquinas e eu consigo interromper o teste e sair clicando. Então, ele é muito massa para isso e ele mostra tudo rodando lá para mim e ele tem uma seção de capabilities onde eu consigo entender, eu seleciono o browser que está disponível, eu clico lá e ele resolve para mim o capability me dá o comando, sei lá, em Python, em C Sharp, em Ruby, em Java, ele tem em Emu, sabe, tem bastante coisa lá disponível para a gente poder usar. então é muito massa. O selenóide UI é um diferencial e tanto comparado com o grid original que tem uma interface que não é muito agradável na minha humilde opinião. Então, massa, você está vendo que a gente resolveu o problema de uma grande escala e para um time grande isso aqui já resolveria o problema de uma maneira estupidamente bonita, né? Daria para ver o que está rodando, interromper, fazer tudo pela interface gráfica, é fácil de configurar, ele autogerencia os containers, mas em determinados cenários essa solução não é a melhor também, porque não é a melhor. Por exemplo, eu vou manter essa arquitetura, posso usar ela para um time pequeno também, funcionaria? Funcionaria bem, então é muito uma questão de escolha e questão de disponibilidade para manter as coisas. Eu acredito que o selenóide é a melhor opção que a gente tem para rodar com grids com docker, mas a gente ainda tem que manter aquelas outras coisas, ele não vai virtualizar, ele não vai dockerizar o Windows, nem Mac, nem iOS, então a gente vai continuar com esses problemas ainda para manter, embora ele já tenha suporte para mobile, para várias outras coisas que o grid original ainda pena e ele tem otimizações também para isso, então ele constrói imagens de Android menores, tem várias coisas, o pessoal do selenóide não usa as imagens originais disponibilizadas pelo time do selenio, eles usam suas próprias imagens e isso é estupidamente interessante, porque ele vai conseguir gerenciar melhor memória na máquina que estiver rodando. Por que eu digo que nem tudo são flores? Porque a gente tem problemas, né? Embora ele seja escalável, ele não é tolerante a falhas, então se, quando a gente está falando aqui em uma escala de autogerenciamento de docker, que é uma coisa complicada a nível de infraestrutura, porque eu tenho que conseguir escalar isso, se eu tenho, sei lá, 50 mil pessoas usando isso aqui, é claro que estou dando um exemplo esdrúxulo, mas num caso grande, isso aqui não, se isso aqui falhar e ele é um nó único aqui, como o grid também não era tolerante a falhas, aqui se alguma coisa acontecer, por exemplo, todo mundo fica sem acessar, então embora seja muito massa, autogerenciável, várias outras coisas, isso aqui não é tolerante a falhas, então se isso cair ninguém roda teste, ninguém usa mais Selenium, ninguém usa mais Appium, ninguém usa mais nada, e até as coisas que eu tenho externas conectadas na VM de máquinas com sistema operacional que não dá para containerizar, vai cair, tudo vai cair, então isso não é necessariamente ruim, né, quando eu, eu vou repetir de novo, quando eu vou falar de um problema de tolerância à falha, eu estou dizendo uma quantidade absurda de requests, não é o caso de um time de 50 pessoas, é o caso de uma infraestrutura grande para conseguir derrubar isso aqui, a não ser que a sua máquina não tenha muita memória, mas aí não é a questão do Selenoid, assim, mais de infraestrutura de hardware, né, então, ele não é tolerante a falhas, o que pode te deixar na mão caso você tenha uma quantidade absurda de recursos, lembra que isso aqui foi escrito em Go, então ele já foi reescrito pensando em todas essas coisas, mas ele ainda não resolve todos os problemas e tem vários outros pontos aqui que são interessantes aqui, porque quando a gente fala, não é tolerante à falha, o nó pode sumir, ninguém pode usar, por exemplo, pode ficar, sei lá, dependendo do serviço de cloud que você usa, ele pode estar indisponível durante 10 minutos e ninguém mais vai rodar nada, então, esse problema existiria nos outros casos, mas é interessante pensar que isso aqui também pode acontecer aqui e a gente está escalando, tipo, infinitamente, então por que não mostrar que também existem problemas nesse tipo de arquitetura. Lembrando que tolerância a falhas é um problema que você vai ter se você tiver um time muito grande, muitas coisas rodando em paralelo, não pensa que eu tenho um time de 5 pessoas e isso aqui vai cair, não, não vai cair. Uma outra coisa é que isso também está aberto para a internet, como eu tinha dito, ele resolveu todos os problemas que o grid com o Docker tinha, mas ele ainda não é tolerante às falhas, ele não tem gerenciamento de usuários, ou seja, está aberto na internet, qualquer um pode conectar, então tem que ficar gerenciando VPN, aquelas coisas todas, então, talvez essa abordagem seja ruim, se você tiver, sabe, times distribuídos, trabalhando muita gente, muitos lugares diferentes, a ponto de dizer que isso é um problema de segurança para você e aqui ele também não tem a resolução de cotas, então, também é um problema se isso for um problema para você. Massa, então, a gente vai chegar agora, acho que no último, na última solução de infraestrutura que para mim é possível, que é o DDR, que é o Go Grid Router, que é também mantido pela AeroCube, que é o pessoal da Estônia fazendo o desenvolvimento dessa coisa, então, ele é um Grid Router, ou seja, ele é um roteador de grids. Vamos tentar explicar, a DDR, pelo pessoal da AeroCube, é um projeto que foi iniciado em 2016, que fornece uma poderosa implementação em Go do DR, que é o Grid Router, que é um projeto mantido pelo pessoal do Selenium Kit, não é o pessoal do Selenium Oficial, é o Selenium Kit, são outro grupo, outro grupo de desenvolvedores, de pessoas desenvolvedoras que estão ali tentando resolver esse problema. O DDR, ele não escalava, o DR, que é o Grid Router, ele tem alguns problemas de escala, e fora os problemas de instalação, que é em Java, tem que ter a máquina virtual, várias outras coisas, não que isso não seja passível de automação, mas o Grid Router tinha alguns problemas para escalar, e eles queriam resolver esses problemas. Está vendo que aqui são problemas absurdos, de infraestrutura muito grande, mas se pode desenvolver, porque nós seres humanos não vamos fazer isso, vamos fazer. Então, o pessoal do AeroCube começou a fazer o DDR. O DDR, ele tem uma coisa que eu acho muito bonito, porque aqui existe deslocamento físico entre o usuário e o Grid, usuário do Grid, digo, e aqui ele pode gerenciar vários Grids ao mesmo tempo. Isso é massa porque isso vai resolver o problema de tolerância a falhas. então, por exemplo, se antes eu tinha um cluster aqui, uma maquinazinha rodando o Selenóide no Brasil e uma na Estônia, elas eram incomunicáveis, eu tinha que redirecionar, eu tinha que mudar lá no código para onde esse request ia, então qual é o endereço do servidor, claro que eu posso fazer arquivo de configuração, via linha de comando, não necessariamente precisa da hardcodes, do código, mas eu posso tentar, mudar para tentar mudar de um para o outro, ou seja, se esse do Brasil cai e eu vou conectar no da Estônia que é mais lento e mais longe, eu precisaria mudar alguma coisa na minha execução. Então o DDR, ele vai fazer o seguinte para mim, ele vai conectar todos os Grids, então você está vendo que aqui o problema de escala é gigantesco, então se você tem uma empresa que vende isso, você tem um time, sei lá, de 5 mil pessoas distribuídas pelo mundo, talvez isso faça sentido, para um time pequeno, isso aqui já se torna não usual, vamos dizer assim, então o DDR ele vai fazer um Grid de Holters, então um Holtor de Grids, então eu posso conectar o DDR e falar, olha, esse é o endereço do meu selenoide, esse é o endereço do meu outro selenoide, esse é o endereço do meu outro selenoide, não necessariamente precisaria ser o selenoide, estou usando aqui como exemplo porque ele é da AeroCube, mas ele pode trabalhar com outros Grids de selenium normal, e aí eu posso jogar a requisição para o DDR e o DDR ver quem é que tem mais disponibilidade ou quem está consumindo menos memória, isso é muito massa para quem usa serviços em cloud, não pode estourar consumo de memória, ou a máquina fica lenta, ou vai ficar mais caro nesse mês, então a gente consegue direcionar para lugares diferentes e isso é muito massa. E o DDR ele é tolerante a falhas ao ponto de eu conseguir subir dois DDRs e conectar um no outro, ou seja, eu posso mandar um request para o DDR que está no Brasil e esse DDR que está no Brasil se conecta com o DDR que está em qualquer outro lugar do mundo que consegue disparar tanto para o Brasil quanto para a Estônia quanto para qualquer outro lugar e esse outro DDR também consegue disparar além de eles estarem interconectados entre si, então isso aqui quebra o problema de tolerância a falhas porque se um não tiver disponível o outro está disponível e ele consegue direcionar para o cluster certo ou para o grid certo, como você preferir. Então essa coisa escala muito e é muito massa, mas é claro, é óbvio que isso aqui está em um nível de escala que é não é para nós meros mortais que estão aqui se preocupando com resolver coisas é para quem tem geralmente regras de negócios baseadas em coisas que incluem selênio dentro ou para pessoas que têm times grandes, para times que para escalar precisam de muita coisa, então é muito interessante a ideia do DDR ou mesmo do DDR, mas é uma coisa um pouco inviável para trabalhar em um time pequeno, é uma manutenção muito grande para uma coisa que poderia ser bem mais simples, mas é muito massa. O que eu queria dizer sobre cotas? Cotas é uma coisa que eu acho muito interessante do grid router, que ele vai ter um arquivinho de configuração XML e eu posso falar, olha, eu vou definir os browsers aqui e eu falo, eu tenho um Firefox 38 que ele está na região, sei lá, do oeste dos Estados Unidos, do leste da Europa, e aí eu consigo falar quem é o host que tem ele, ou seja, quem é o grid que tem esse browser, qual é a porta que ele está aberto e quantos eles conseguem subir por vez, ou seja, aqui eu vou fazer um gerenciamento de usuários, pode ser assim que eu posso dizer, então eu vou falar, olha, o Eduardo pode rodar 5 Firefox 38 e 10 Chrome 42, além de fazer isso eu posso limitar por usuários, por cota de usuários usando e também por cotas de grids, então eu vou deixar subir 5 Chromes no grid do Brasil e 5 Chromes no grid da Estônia, se eu já estiver usando 10, para de usar e segue a vida, por enquanto agora está travado, mais tarde você tenta, ou ele vai bloquear o seu request, vai esperar algum terminar para ele poder conectar, mas você como pessoa talvez tenha uma limitação específica de quantidade de browser, quantidade de coisas que você pode rodar ao mesmo tempo, então esse é o esquema de cotas e o GDR dá esse esquema de cotas para a gente poder usar, o GDR original também dá isso, mas nenhuma das soluções mais baixas, está vendo que isso é um problema de escala mesmo, por exemplo, eu não vou dizer mais baixas, tipo assim, em nível de hierarquia, mas das coisas que a gente viu para trás, como o Selenium Docker, o Android Docker, o Selenium Grid, então nenhum deles disponibilizava isso aqui, só o DR e o GDR. Uma outra coisa que ele permite é fazer autenticação, é claro que para gerenciamento de cotas de usuário, eu preciso que o usuário me diga quem ele é, então a gente consegue fazer um... o GDR tem um proxy implementado, isso é possível de fazer no grid normal, mas é difícil, gera muita demanda, tem que fazer coisas diferentes no grid, mas eu consigo fazer autenticação, então agora eu consigo falar, olha, lá no DDR que está na Estônia, roda isso aqui para mim, meu usuário e senha é Eduardo, usuário e senha batatinha, então também é possível de rodar nesse esquema, então tem autenticação também, então você está vendo que tem cotas, autenticação, tolerância a falhas, tem muita coisa no DDR, mas é óbvio que nem todo mundo precisa disso, são pouquíssimos times que vão precisar disso aqui para funcionar, e nem tudo são flores, porque nada são, dá um trabalhão manter essa infraestrutura toda funcionando, mas eu acho que se a gente pensar num modelo mais sofisticado do que esse, eu não conheço, se você conhecer, por favor, diga aí, comenta aí embaixo, então nem tudo são flores, porque dá trabalho manter isso, e aí você viu que eu falei do selenoide, docker grid, docker android, docker selenium, selenium webdriver, a gente vai discutir um pouco agora no final, porque é claro que existem alternativas para essa stack, eu resolvi apresentar essa stack, porque na minha opinião ela é a stack que melhor funciona e é a stack mais barata de manter e só tem software livre aqui, só que tem problemas para gerenciar ainda aqui, mesmo com DDR, com tolerância, com tudo mais, às vezes eu vou precisar rodar no Windows, o Internet Explorer, às vezes eu vou precisar rodar um aplicativo no iOS, então, essa stack ela não é perfeita, ela tem problemas, como todas as alternativas que eu vou mostrar aqui para vocês também tem. Então, massa, existem várias ferramentas alternativas, o selenium kit, o selenium, ferramentas pagas como testing bot, Salsy Labs, browser stack, lambda test, existem pagas, existem livres, existem gratuitas, existem uma gama infinita de ferramentas, a gente vai debater alguns pontos aqui e se você precisar, como isso é um vídeo, você pode voltar depois para ver o que eu estou falando aqui em relação a uma ferramenta com outra, voltar na parte do vídeo onde eu falei da ferramenta específica. Bom, existem ferramentas como o browser stack, o lambda test, o testing bot e o Salsy Labs que são ferramentas externas, então, é uma ferramenta que eu terceirizo toda essa infraestrutura, ou seja, eu não quero me preocupar com o docker, me dá aí o o o o o seu usuário senha que eu vou disparar o request para você e essas empresas vão saber lidar com coisas, então, é uma terceirização de toda a minha infraestrutura e o Salsy Labs e o browser stack, eu não conheço as outras ferramentas, o test bot e o lambda test eu nunca usei, eles têm soluções para dispositivos físicos, então, eu falo, eu preciso rodar esse teste, sei lá, porque alguém pegou um bug na rua que roda no, sei lá, no Moto G5, então, há uma grande possibilidade deles terem vários dispositivos físicos disponíveis para rodar esse teste e isso vai rodar num device farm, ou seja, é como se fosse uma vitrine de celular com vários celulares conectados e você consegue acesso a um celular e rodar seu teste num device físico de verdade, não é virtual, então, tem coisas interessantes nessas ferramentas, é claro que eu também posso construir o meu próprio device farm, mas ele vai ser caro e ele vai ficar, sei lá, obsoleto em poucos meses, né, então, talvez o contrato dessas ferramentas seja interessante se você precisa realmente disso. as desvantagens é que todas as ferramentas, uma a uma elas são pagas, isso a gente já tinha conversado no começo, mas é um custo bem, é um custo elevado para você terceirizar toda a sua infraestrutura para lá, então, em alguns momentos uma infraestrutura híbrida funciona muito bem, então, por exemplo, manter isso aqui é muito legal, porque fala, eu vou manter meu selenóide aqui rodando, ele vai gerenciar meus docs, tudo que eu precisar rodar no Android, no Firefox, no Chrome e no Opera, eu consigo rodar no meu grid, no meu Linux, na minha infraestrutura e isso vai funcionar legal, e as coisas quando eu tiver que rodar coisas que, sei lá, que eu preciso de um dispositivo físico ou de um host específico, eu posso conectar nessas ferramentas externas, o que vai me dar um valor bem mais baixo de custo, então, eu posso manter essas duas coisas. Aqui eu coloquei uma desvantagem como não suportar a integração com o seu parque de grids, porque, por exemplo, eu não consigo deixar alguém, como é que eu posso dizer isso aqui? Eu não consigo conectar isso de fato no meu grid, eu não consigo fazer isso ser uma extensão do meu grid, mas eu posso mandar os requests para lá, sei lá, com DDR, poder cadastrar ou fazer um proxy no meu selênio para poder mandar direto para lá, sabe? Quando foi essa versão, manda para fora. eu poderia fazer isso usando o selenoide, por exemplo, o docker grid, teria alguns passos de implementação, mas nativamente isso não integra na sua infra, então, tem passos que precisam ser feitos. Beleza, uma outra ferramenta alternativa, que a gente viu uma alternativa para a stack inteira, mas é o Zalaneon. O Zalaneon é uma alternativa ao selenoide ou ao docker grid original que a gente estava conversando aqui. Ele é um... Sabe? Ele auto-gerencia containers, embora ele não tenha implementações, por exemplo, como o selenoide foi reescrito em Go para resolver alguns problemas que eles tinham de processamento assíncrono, ele usa o jav docker normal, ok, e ele tem... A gente perde a interface wide daquela, sabe, interface massa que o selenoide tem, mas ele também é totalmente competente e interface gráfica nem sempre precisa, né? Você quase nunca precisa dela. Então, uma vantagem do Zalaneon, ou Zalaneon, como o pessoal gosta de chamar, é uma empresa da Europa que mantém isso, então, é muito massa. Eles conseguem integrar nativamente com ferramentas pagas, como o Browser Stack e o Solslibs. Que é o que a gente estava falando aqui, essas ferramentas não oferecem, por default, mas o Zalaneon tem uma maneira de integrar isso. Então, ele gerencia contêineres em tempo real e ainda consegue redirecionar, fazer routing ou proxy de coisas que você precisa mandar para ferramentas pagas. Então, ele mesmo vai saber gerenciar se ele vai ter que subir um contêiner para rodar ou se ele vai ter que mandar para a ferramenta paga para resolver. Então, isso é uma alternativa muito massa ao Solenoid, por exemplo. Eu ainda gosto mais do Solenoid porque ele foi reescrito, ele tem algumas coisas a mais de disponibilidade, mas isso pode ser usado total, assim, eu acho muito massa, usar a Linear é muito legal e eles têm várias coisas de como rodar nos Kubernetes, as coisas, a documentação deles é fenomenal. Ele tem uma desvantagem de não ser tolerante a falhas, assim como o Solenoid também não é. Ele não tem gerenciamento de usuários, mas o Solenoid também não tem e aqui é o ponto crucial para mim que talvez seja o ponto mais crítico de todas as coisas é que ele não suporta mobile, ou seja, então se eu precisar rodar androids aqui, ele não vai conseguir, ele não tem essa integração com o Docker Android. Isso é uma coisa crítica se você tem um time que desenvolve mobile e precisa testar aplicações mobile, então, essa parte, o Selenium ele vai falhar mesmo e ele vai redirecionar tudo para o Bowser's Tech ou para o Solslabs. Então, o preço vai ser maior, então você pode decidir, eu uso essa ferramenta que não automatiza o mobile ou eu posso criar um proxy no Solenoid para resolver isso. Por isso que eu apresentei o Solenoid, eu acho que ele é a alternativa mais viável a nível de economia, falando assim. Então, mas se a gente tem o Selenium Kit, que provém coisas como o Grid Router, a gente falou sobre ele, e eles têm uma ferramenta de balanceamento de carga que a AeroCube, que foi o grupo de desenvolvedores que a gente veio contemplando com o Selenium e o DDR, não tem, que é o Níquel. N-C-K-E-N se pronuncia Níquel. Então, ele é um balanceador de carga, ou seja, aqui eu consigo resolver o problema de rotear quando vier uma coisa interessante sem fazer um proxy. então, o Níquel, ele pode ser integrado na frente do DDR, por exemplo, atrás do DDR, dá para fazer várias soluções malucas aqui e tentar resolver o problema de balanceamento de carga e proxy. Então, dá para fazer isso aqui com o Níquel. O DR, ele é equivalente ao DDR, o DDR é só uma alternativa escrita em Go para o DR. Então, aqui também tem uma ferramenta incrível com cotas, gerenciamento de usuários, login, autenticação, dá para resolver tudo. Ele tem algumas desvantagens, por exemplo, de não ter uma UI maneira, isso aqui é código puro, bruto, assim, então, não dá para ver as coisas, você tem que conectar nele para conectar no grid, para aí poder ver as coisas do grid, ele não tem um gerenciamento para poder assistir todos os grids rodando ao mesmo tempo. Ele faz uso de duas ferramentas para fazer o que o DDR faz, balanceamento de carga e roteamento. Então, você pode escolher usar duas ou uma só, depende, às vezes você não quer integrar o DDR, o Nickel consegue fazer uma coisa que o DDR não faz, mas são duas ferramentas, então, tem esses problemas. E as ferramentas do Selenium Kit não fazem gerenciamento automático de containers, é claro, porque ele é um grid router e um balanceador de carga, mas é bom ficar claro porque você não vai tirar uma coisa e as coisas vão acontecer magicamente. Eu já vi casos de pessoas usando grid routers com os Alenium e Selenoid ao mesmo tempo, e tem alguns cases muito doidos na internet, então, eu já vi bastante coisa diferente, então, se vocês quiserem conversar, eu sei que esse vídeo ficou estupidamente grande, mas eu não queria fazer um vídeo pequeno para a gente poder debater, sabe, eu teria que fazer um vídeo sobre Selenium, um sobre Apple, um sobre Selenium Grid, um sobre Selenium Docker, então eu resolvi manter tudo isso aqui, eu quis gravar um vídeo só, não porque eu não quero conversar com ninguém, nem bater papo, é isso que eu quero, exatamente, discutindo essas coisas de arquitetura, mostrar que existem possibilidades para simplificar as coisas do Selenium, então existem muitas coisas legais, o grid vai resolver quase todos os problemas de um time pequeno, o Selenoid vai resolver problemas de times pequenos, individual, de times grandes, é claro que ele também não é uma ferramenta que vai matar todas as coisas e vai conseguir resolver todos os problemas, até porque ele não roda coisas que precisam rodar no Mac, coisas que precisam rodar no Windows, a gente vai ter que integrar isso nos grids e fazer essa solução de problemas mas eu acho que de um time, de uma pessoa só, até um super time com uma infraestrutura super gigante, a gente conseguiu contemplar aqui, então espero que vocês vejam que existem muitos desafios em montar arquiteturas com o Selenium, tem bastante coisa que é bem diferente, é muito massa, então comenta aí, vamos conversar, vamos devagar sobre arquiteturas e é isso, muito obrigado meus contatos estão aí na tela, eu vou deixar eles na descrição do vídeo e a gente se fala, valeu um abraço